Vamos voltar a falar agora sobre a metarifa do transporte público, que está sendo lançada hoje em Aparecida de Goiânia. A gente já tinha conversado com o prefeito de Aparecida e agora a Michele Rosa está com o presidente da CMTC, né Michele, para trazer mais detalhes aí para a gente. É isso mesmo, Manuela. Agora sim a gente vai explicar para o pessoal de casa, na prática, como é que vai funcionar. E para isso a gente convidou o presidente da CMTC, o Tarcísio Abreu, para ele explicar isso para a gente. Presidente, bom dia. Com certeza tem muita gente aparecida nos assistindo e querendo saber como é que vai funcionar isso. Hoje, quem precisa andar de transporte público paga R$ 4,30. Partido dia 7, sábado, como é que vai funcionar então? Bom dia, Michele, bom dia, Manuela, bom dia a todos. O produto, o bilhete meia-tarifa é um produto, como a gente tem falado, é um produto social. Que dá direito ao nosso usuário a pagar R$ 2,15. Então, como é que ele pode fazer o uso desse benefício? Aqui é importante, e aí eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Todos podem tirar o seu bilhete único, o cartão, que está disponível, ele é gratuito. Qualquer terminal ou ponto de venda, tire o seu cartão. Por que isso? Porque dessa forma você utiliza o benefício por completo. Você paga R$ 2,15 para as linhas, né? Nós estamos oferecendo aí 32 linhas em Aparecida. Você paga R$ 2,15, utilizando desse benefício, além disso, por duas horas e meia. Então, você pode, muito bem, fazer toda a sua locomoção dentro da cidade pagando R$ 2,15. Então, realmente, é um preço mais justo, é um melhor serviço para o nosso usuário. E agora, a quinta cidade, né? Só que Aparecida, pelo tamanho, pelo porte da cidade, nós estamos fazendo isso de forma planejada, organizada. São cinco terminais, começando pelo Vila Brasília. Agora, presidente, como o senhor mesmo explicou, é dentro da cidade. A meia tarifa vale para quem for circular dentro da cidade, saindo ali do terminal da Vila Brasília, e 32 linhas que serão beneficiadas nesse começo, é isso? É isso. Como nós fizemos já em Nerópolis, Trindade, Goianira, Senador Canedo, nós temos as linhas específicas, que são as linhas da meia tarifa. Então, você utilizando essa linha, essa programação já foi comunicada, foi distribuída para conhecimento de todos. Hoje, estaremos aqui com o prefeito, e aí é importante ressaltar isso, o papel do governo do estado, da prefeitura de Goiânia, e agora, o Vilmar, com essa participação também em Aparecida, para que a gente pudesse ter todo, realmente, todo esse grupo envolvido, integrado, como um sistema único, um sistema que dá realmente esse benefício. Então, você, usuário do transporte coletivo aqui de Aparecida, agora vai receber esse benefício. E os números mostram isso. Senador Canedo, nós tivemos aí um incremento de viagens internas na cidade de quase 75%. Na Nerópolis, acabamos de verificar os números, nós saímos de 3.800 viagens por dia para 13 mil. Então, realmente, o bilhete, meia tarifa, é um bilhete que chegou para ficar, o usuário tem esse benefício. Então, agora, utilize, faça uso desse produto, para que você possa se locomover dentro da cidade com o menor custo. Agora, presidente, é um prazo de duas horas para circular dentro da cidade, é isso? E como que o passageiro, ele vai poder recarregar, colocar esse valor ali dentro desse bilhete único? O importante ressaltar que ele precisa ter o bilhete único, né? Sim, na realidade, duas horas e meia. Durante duas horas e meia, ele tem até cinco validações para realizar por esse período, né? É pagando a primeira passagem e demais não pagando. Duas horas e meia, ele paga 2,15 e depois viaja nessas linhas, e aí é importante falar sobre isso, nessas linhas. Por que a gente está reforçando a questão do bilhete único, de tirar o cartão do bilhete único? Porque é com esse cartão que você vai ter esse direito. Se você fizer uma viagem, né, com outro tipo de produto, vamos dizer, um cartão de crédito e débito, a gente não tem como acompanhar isso, não tem como monitorar esse tipo de cartão para que você possa fazer ele uso depois, utilizando só o complemento. Então, para poder pagar o complemento, né, caso você tenha um outro destino fora de aparecida, o bilhete único é o produto ideal para que você possa utilizar. E esse bilhete único pode ser recarregado de várias formas? Sim, lembra que nós lançamos há um tempo atrás, há pouco tempo, o pagamento de PIX, o WhatsApp, né? Então, você tem toda a facilidade, você pode fazer seu planejamento, o seu crédito à noite, em casa, deixar todo esse cartão pronto para fazer uso dele na hora da sua viagem dentro do ônibus. Também pode ser feito nas bilheterias ou em qualquer outro ponto, você pode fazer essa recarga dentro dos terminais. A facilidade é muito grande, nós temos vários pontos para poder fazer a sua recarga. E o PIX, o WhatsApp é mais moderno e mais lançado recentemente. Agora, presidente, assim como em outras cidades, essa meia-tarifa traz algumas mudanças também dentro do terminal. Porque a gente viu nas outras cidades que saíam as catracas de acesso, então as pessoas, elas já faziam a validação do bilhete único ali dentro do ônibus. Aqui em Apricida vai ser dessa forma também? Sim, isso na realidade, né, Michelle e Manuela, isso é modernidade, né, terminais abertos, terminais livres, para que a gente possa realmente validar dentro do ônibus. Você paga por aquele destino que você está utilizando. Então isso vai ser feito em todos os terminais, lógico, de forma, mais uma vez, progressiva, de forma planejada, né, nós temos que ter realmente esse cuidado com o usuário. E aqui, acho que tudo isso faz parte desse planejamento, desde o dia 25 de fevereiro, lá na CDTC, né, quando nós reunimos e definimos esse planejamento dessas ações para que fossem lançadas. Então isso está seguindo esse plano, está seguindo esse cronograma e agora chegando à Aparecida com a meia-tarifa. Então a partir de quando, para o pessoal de casa já se organizar, que tem que correr atrás desse bilhete único, quem não tiver? Esclarece. Meu pedido é que a partir de hoje, né, você possa ir atrás do seu cartão, bilhete único, a partir de hoje, você tenha disponibilidade em qualquer terminal e ponto de venda para poder retirar o seu cartão. E começa a operação aqui dia 7, 7 do 1, é para começar a operação no Vila Brasília. E depois segue uma programação. E aí vamos monitorar, vamos acompanhar, mais uma vez, a nossa preocupação e a nossa foca aqui é qualidade e melhoria do serviço para o nosso usuário. Obrigada, presidente Manoela. A gente continua aqui, porque como eu expliquei mais cedo, daqui a pouquinho vai ter o lançamento da meia-tarifa, ainda não começou. A gente puxou aqui o Tarcísio um pouquinho antes para ele esclarecer isso para a gente. Então a partir de sábado, ao invés de pagar R$ 4,30, o usuário que for circular pela cidade de Aparecida paga R$ 2,15. Obrigada, Michele. Obrigada ao Tarcísio também pelos esclarecimentos. Então, o benefício da meia-tarifa do transporte público chegou à Aparecida de Goiânia.